Fazendo, tirando uma guardinha aqui né. E aqui, aqui é o local onde você dorme, aqui quando você está de serviço né, é uma beliche igual um quartel né, igual um quartel, não tem o que tirar, a beliche é a mesma, tem o armário, e aí você chega de manhã, aqui no tiro de guerra, que horas? Seis horas. Seis horas da manhã, aí vai dar seis até que horas as instruções? Para atirador é das seis às oito, aí como quem está fazendo o curso de informação de cabo é das seis às nove. Ah, e você está fazendo o curso de cabo né? Estou fazendo o curso. Vai até quando esse curso? Duração de três meses. Três meses, aí vocês vão receber um braçal quem passar no curso, não é isso? Isso é, deve o braçal do monitor. Vai me convidar para me entregar o braçal ou não? Opa. Vai né, vai me avisar lá que eu vou me entregar o braçal aí. Pode ser. E tá, aí você das seis às oito, de segunda a sexta como é que é? Não, é segunda a sábado, normal. Aí quem tirar serviço fica de domingo. E sábado também é só das seis às oito? Isso, não, das seis às nove. Das seis às nove. Das seis às nove. Até a formação de cabo, né? Aham. O atirador é das seis às oito. Seis às oito e eles vão embora, fica só o pessoal que está fazendo o curso de cabo. Aí depois quem está de serviço passa turno, vai embora e fica o que vai tirar serviço. Entendi. Me conta uma coisa, aqui é diferente de quartel. O quartel você tem um rancho. Sabe o que é rancho? Lá onde come, né? Restaurante. Tem um restaurante lá. A gente fala rancho, mas é um restaurante. Aqui não tem isso. Aqui não. Como que você faz para almoçar, por exemplo? O sargento entrou ao lado com uma armitaria, né? Uma ranchonete. Aí eles forneceram marmita. Através da prefeitura, deve ser, né? Através da prefeitura. Ah, então você recebe a marmita. Recebe a marmita. Recebe já a comida pronta. Manda onze e meia. É um almoço de janta, eles mandam onze e meia e seis e meia. Ah, tem uma janta também que é oferecida. Então o dia que você está de serviço, você recebe a alimentação aqui pelo tiro de guerra mesmo. Que é um convênio que tem com a prefeitura. Com certeza a prefeitura é que fornece, né? Isso. E aí você fica o dia todo aqui. Só vai embora amanhã. É, o dia todo. Só vai embora amanhã. Aí você vai fazendo serviço. Descansa um pouquinho, faz serviço, faz atividade. Tem um servicinho para fazer? Tem. O que que é que tem que fazer? Ah, organizar, né? Porque como pegou agora o TG desse jeito, tem que dar uma organizada nele, né? Colocar em ordem as coisas, para depois começar a fazer as instruções, as atividades que tem que fazer. O que que é mais difícil do tiro de guerra para fazer? É mais difícil? É. Ah, eu assim. Nada? Não. Acordar cedo? Ah. Você já acordava ou não? Já acordava cedo. Já acordava cedo. 4 e meia da manhã você já acordava? Eu peguei o ônibus quando era do trono da manhã. Ah, você trabalhava de manhã. De manhã. Aí você acordava 4 e meia para pegar o ônibus para ir para a empresa. E agora com essa atividade de guerra você mudou isso? Mudei para tarde. Que hora que você entra atualmente? 2 e 20. E sai que horas? 10 e 35. Da noite. Aí chega em casa e dá uma descansada. Vem em casa, tomando banho na descansada. Dá uma descansada. Porque de manhã, que hora que você acorda? 5 e meia. 5 e meia. Já está de pé, bota a farda e corre para o tiro de guerra. É pertinho, né? É perto, aí dá para... Vem a pé? Não, vem de moto. Vem de moto. Cuidado com moto, hein? Moto tem que tomar cuidado. Moto não é brinquedo, não. Sim. E namorada? Está namorando? Namorado. Aquela uma que vai casar quando? Ah, namorada. Na hora que você vai marcar o casamento, você me chama também, hein? Esse ano, né? Esse ano mesmo? Vai casar? Vai fazer aquela entrada com os atiradores, sabe? Sim. Aquelas entradas... Tem uma entrada bacana de militar. Tem? Tem. Você nunca viu? É. Tem uma entrada bacana, assim, na igreja, que os atiradores podem fazer, né? Quando é oficial, fica com a espada, assim, cruzando as espadas. Quando é sargento, geralmente é o cap, sabe? O cap é um... Depois você vai ver. Eles fazem assim com o cap e a noiva passa por baixo. No atirador, no caso, pode ser com a boina, né? Sim. Com a boina, assim. Aí passa a noiva assim por baixo. Você é de que religião? Católica. Católica? Então é dessa forma. Aí vai, ó... Leva lá o... O pai da noiva, né? Leva lá e apresenta lá pro... Sim. Noiva. Bacana. Bem legal. A sua apresenta? A minha, infelizmente, não foi assim. Eu casei... A minha foi assim, olha. Eu casei normal. Foi bom você perguntar. Quando eu casei, por incrível que pareça, eu tava comandando um tiro de guerra. Tiro de guerra daí tu verava. Eu tava como um instrutor. E aí eu era já casado assim, de morar junto, essas coisas. Mas casado na igreja eu não era. E sabe o que aconteceu? Minha mulher pegou câncer. Câncer de mama. É, câncer de mama. Sabe o que é isso, né? Minha mulher foi diagnosticada com câncer de mama. E aí a comunidade da cidade se juntaram e criaram eventos pra que ela não ficasse pensando no caso da quimioterapia que ela ia ter que tomar. Sim. Então nós marcamos o casamento na igreja tipo um dia antes dela tomar a primeira quimioterapia. Uma história bacana. Aí a gente casou na igreja. E no dia seguinte, eu vou contar depois a história. No dia seguinte ela tomou a primeira quimioterapia em Barretos. Depois de dez dias ela não tinha um filtro cabelo. É. Ah. É. E aí foi essa a história. Depois de uma hora eu te conto. Sim. Todo mundo tem história pra contar. Eu tenho a minha também. É, que nem o senhor falou, né? Todo mundo tem história pra contar e... É. Todo mundo tem história triste também. Claro que tem. Você acha que a sua história é bonita? É. Na vida não é assim. Né? Você tem seus problemas. Eu tenho os meus também. Mas a gente vai administrando e vai chegar num denominador comum, né? Sim. Uma história do casamento da minha... Como que eu casei. E aí a gente acabou casando normal, tá? Não dava tempo de montar porque era tiro de guerra. Como é que eu ia chamar meus companheiros pra ir fazer esse cerimonial, né? Então foram... Foram alguns militares. Inclusive foram padrinhos tudo. Que eram os do tiro de guerra próximos. Os estrutura e chefe do tiro de guerra eram... Estavam em Tuverava. São Joaquim da Barra. Eles foram tudo lá pra fazer a... Pra ser os padrinhos, assim. Mas não teve aquela formalidade de militar. A gente acabou casando. Depois eu vou contar a história. Aí minha mulher tomou a quimioterapia. Tudo isso era pra cabeça dela ficar... Ela não ficar preocupada. Isso. Pra ocupar. Porque ia vir uma guerra, né? Uma guerra. A gente ia enfrentar uma guerra. E graças a Deus. Só pra todo mundo ficar tranquilo. Minha mulher venceu isso daí. Depois de dez anos. Passou. Que é um tratamento longo, né? Dez anos. E hoje ela tá curada. Ela se curou completamente. O cabelo nasceu. Você vê. A luta tá da doença. É. A luta tem que lutar, né? Na vida, na doença. Isso. Correndo aí, né? Com certeza. Mas bacana te ver aqui, viu, cara? Bacana mesmo. Espero que você vença na sua vida aí. Junto com o seu pai, sua irmã, né? Sua namorada. Que você também se torne um bom monitor aqui. O cabo, no final do cabo, só é promovido no final do ano. Quando abaixo. Passe o seu curso aí. Tire seu serviço. Aprenda. Você desenvolva um bom trabalho lá no seu trabalho. Né? Sua empresa que você tá trabalhando. Sim. E é isso daí. A gente vai acompanhando o seu desenvolvimento aí. Beleza? Beleza. Um abraço então. E eu volto pra entregar o braçal pra você. Pode ser. Tá bom? Beleza então? Beleza. Eu vou nessa que eu tô vindo lá do Tupinas num outro evento. Tchau. Tchau. Tchau.